Oi gente, olha eu aqui de novo e esse vídeo agora vai tratar da First Conditional, a Zero ficou para trás, vocês já viram, mas caso vocês queiram rever antes de ver a First Conditional, acesse o link aqui e vocês vão ter acesso ao primeiro vídeo e esse então vai ser o segundo para dar continuidade à explicação. A First Conditional, o que ela difere da Zero? É exatamente o que eu tinha falado a princípio, é o tempo verbal. O tempo verbal que a gente vai usar para estabelecer a consequência, ele vai se dar no futuro. É quando a gente faz uma suposição usando o If, mas a consequência que a gente fala depois, ela fica para o futuro. Aquele exemplozinho lá do gelo, ele fica assim, se você aquecer o gelo, ele vai derreter. Lembram que na Zero Conditional é, if you heat ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete, tudo no presente. O que ficou diferente dessa vez agora? É que a consequência eu coloquei no futuro. Então, toda vez que você falar colocando a consequência no futuro, você vai estar usando a First Conditional. Você estabelece a condição no presente, mas a consequência, ela é estruturada no futuro. Vamos a alguns exemplos para essa ideia ficar mais clara? Olhem os exemplos. Viram bem como é que é? A estrutura, então, ela passa a ser o Assim como a Zero Conditional, nem sempre a gente começa a se expressar pela condição. Às vezes a gente começa a estruturar a nossa ideia pela consequência. Então, os exemplos invertidos, eles vão ficar assim. Vamos a eles? I won't sleep well if I drink coffee tonight. I won't go to the park if it rains. I'll go to the party tonight if I study today. I'll buy some new shoes if I have enough money. As condições foram dadas no presente, mas as consequências ficaram bem para o futuro, não é? Eu estabeleci tudo no futuro usando o Will. É a única coisa que vai diferir a Zero da First, ok? Eu espero que os exemplos e a explicação tenha ajudado vocês a entenderem melhor, pelo menos, a Zero e a First. Porque a gente ainda tem a Third e a Fourth Condition aqui, para ver, né? Mas eu volto com mais, ok? Wait for the next videos. Bye!